Nossas Histórias conta hoje a história do administrador de empresas Rafael Seben. Ele é o sócio, diretor e CEO da Gov.br, uma empresa especializada em software e ferramentas de tecnologias para gestão pública com quase 50 anos. Rafael, vocês atuam na área das cidades, na área dos municípios. Cidades e municípios agora estão na pauta do governo federal e a primeira ideia que foi transmitida pelo governo é que isso implicaria uma redução dos municípios com a extinção dos pequenos municípios. Você atuou já há 30 anos nesta área dos municípios, na gestão de municípios. Qual é a tua opinião sobre isso? Então, Afonso, é um tema bastante polêmico e muito interessante a gente começar por ele. Afinal, a história da nossa empresa, ela se confunde com a história do municipalismo. A Gov.br é uma empresa de 50 anos trabalhando exclusivamente com tecnologia para municípios. E quando a gente está falando de cuidados ao cidadão, a gente tem que ter muito cuidado com o tema municipalismo, grandes municípios, pequenos municípios. A Gov.br tem na sua essência administração e gestão pública e me considero hoje uma das pessoas aptas a poder defender o municipalismo, por perceber a importância que uma gestão pública eficaz traz para a vida do cidadão. A cidade, pequena ou grande, ela tem um objetivo, que é levar ao cidadão serviços de qualidade. E toda a estrutura criada ao redor dos serviços de qualidade é que gera um impacto na existência ou não dos municípios. Então, o tema, ele é polêmico, ele traz para a nossa reflexão o porquê da existência de mais de 5.500 municípios no Brasil, são 497 municípios no Rio Grande do Sul, e muitas vezes a gente está simplificando esse debate, dizendo assim, é muito político, é muito prefeito, é muito secretário, mas o tema não se reduz a isso. Acontece que foi transferido aos municípios a demanda de cuidar dos cidadãos. E aí entra uma defesa pessoal e quase institucional da nossa empresa para que os municípios recebam sim aquilo que é seu de direito. A gente vai pegar um município que esteve muito em discussão nesses últimos anos, Pinto Bandeira, por exemplo, ou se a gente pega Pedras Altas na região sul do estado. Pinto Bandeira foi recriada, recriada... Criou, foi, voltou. Hoje é município? Hoje é município. Mas eu remeto a um que chama-se Pedras Altas, que é uma cidade imperial no interior de Pinheiro Machado, 1.900 habitantes. As pessoas de Pedras Altas, antes da existência do município de Pedras Altas, estavam esquecidas no tempo do Império. Pedras Altas é um município pequeno de um interior bastante interior e que se não existisse o município de Pedras Altas, aquelas pessoas poderiam estar esquecidas ou não bem cuidadas ou zeladas pelo ente público. Rafael, mas eu vou fazer uma pergunta de advogado do diabo. Como se diz, ou seja, quem é a favor da extinção dos pequenos municípios diz que é para reduzir a reprodução de instituições no município. Tem uma Câmara de Vereadores, tem uma Prefeitura, tem as secretarias, tem os órgãos, tem uma delegacia, tem uma empresa de água, uma empresa de lixo... Tem uma igreja. Toda cidade tem uma igreja. Mas a igreja não é gasto da Prefeitura. Mas a igreja se viabiliza na pequena cidade do mesmo jeito que a Prefeitura e que a Câmara de Vereadores. Se nós não temos a Câmara de Vereadores, e eu vou continuar no exemplo de Pedras Altas, esta receita seria enviada para o município de Pinheiro Machado, que efetua... Para o município Mãe. Para o município Mãe, e eu poderia dar aqui mais outros tantos exemplos, só que este município Mãe, ele gastaria essa receita dentro do bolo maior, porque a receita não deixaria de ser repassada para o município Mãe. Então, hoje, um vereador na cidade de Pedras Altas, ele não tem um salário estrondoso, gigantesco, ele é proporcional ao tamanho de Pedras Altas. O prefeito, ele tem um salário proporcional a Pedras Altas. Mas o que acontece, Afonso? A gestão daquela cidade, ela é melhor feita pela gestão própria, direta, rápida. E aqui eu estou fazendo uma defesa dos munícipes, dos cidadãos das pequenas cidades. O cidadão de Pedras Altas, e a gente pode dar outros tantos exemplos, municípios com menos de 5 mil habitantes, Rio Grande do Sul afora. Os cidadãos dessas cidades, eles precisam ser cuidados por alguém. E nas pequenas cidades, eles têm esse cuidado. O nosso IDH, ele é muito maior nas pequenas cidades do que nas grandes cidades. O IDH o que é? É o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um grande fator de repasse aos municípios. Os municípios pequenos hoje, eles vivem das suas receitas. Mas eu vou insistir, o que o governo federal diz é que os municípios dependem do retorno do ICMS em nível estadual e de impostos federais em nível federal. Eles não se sustentam sozinhos a partir da geração de impostos e taxas pagas na cidade Então vamos lá, né, Afonso? Essa discussão é grande, ela é gostosa e ela é saudável. Só um pouco. O dinheiro que vai para os municípios, eles vêm na sua grande maioria do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Federal. Federal e vem do Estado. Só que a receita gerada para o FPM, para o ICM, para o valor adicionado, ela é gerada nos municípios. Brasília não arrecada nada. Brasília não tem produto. Eu vou dar um exemplo. Esse celular, ele é comercializado em Pedras Altas. Ele é comercializado lá, o ICMS desse celular vai para onde? Vai para o Estado. Vai para o Estado. E o PIS-Cofinhos vai para onde? Federal. E o IPI vai para onde? Federal. Mas só um pouco, onde é que esse celular foi comercializado? Ah, então essa discussão, ela é ampla, ela é complexa. No meu entender, existem municípios que nós poderíamos questionar a existência? Sim, existem. Existem municípios que a gente poderia questionar. Mas passar uma régua em municípios de menos 5 mil habitantes e dizer que eles não trazem a sua parcela de contribuição para a sociedade, não é válido. Não posso concordar com isso. Existe um outro lado da questão que é positiva. Eu conheci um professor na URGS que defendia exatamente os pequenos municípios, a reprodução de municípios, porque, inclusive, isso fez com que não só o município novo tivesse entusiasmo a respeito de todos os serviços que presta, como também renovou os municípios-mães. Exatamente. Ele citou muito a cidade de Caí, que reproduziu um monte de municípios independentes. Então, a gente tem na própria região do Caí, diversos pequenos municípios. E o ponto de defesa, o ponto de argumentação que eu trago, e, claro, eu estou falando aqui, nós estamos numa TV estadual, de alcance estadual, hoje sendo vistas por todo o Brasil, com certeza, em função da internet e da tecnologia que está disponível. As redes sociais, né? As redes sociais, através do Facebook, principalmente. E estas cidades, elas cuidam melhor dos seus munícipes, dos cidadãos existentes naquela cidade. Porque os percentuais de saúde, educação, assistência social, eles são aplicados direto naquelas pessoas, naquela cidade. Nós temos um percentual da gestão que se gasta em administração da máquina pública, no salário do prefeito, dos vereadores. Mas estes são limites constitucionais. Estes são limites que, se eu transfiro o recurso para o município-mãe, o município-mãe terá que gastar igualmente. Só que o pequeno exerce menor pressão. E aí, Pedras Altas acaba ficando num segundo plano, e eu estou dando o exemplo de Pedras Altas, como poderia dar o exemplo de outros tantos. Pinto Bandeira e Bento Gonçalves. Que Pinto Bandeira se emancipou de Bento Gonçalves, o município que nós falamos aqui. A dinâmica da cidade grande, ela consome o pequeno. Então, o que a gente está vendo hoje dentro do governo federal, é uma iniciativa a qual a gente defende muito, que é menos Brasília e mais Brasil. Qual é a interpretação que a gente faz disso? É o dinheiro diminuir da máquina pública que não está ligada diretamente à prestação de serviços aos cidadãos e aos munícipes. Quando eu mando um real do celular que eu comprei para Brasília, ele volta numa proporção pífia. Mas só um pouco, esse celular, ele saiu de Pedras Altas, bateu em Brasília e Pedras Altas está pagando um pedágio muito alto. Aliás, tem essa divisão, o governo federal fica com quantos, qual é o percentual da receita dos impostos? Então, Afonso, depende muito de qual o imposto a gente está falando. De uma forma geral, todos os impostos. Então, eu não sei te precisar desse número, A parte menor fica para os municípios. A parte menor fica para os municípios. Os royalties do petróleo não vêm para os municípios. É uma divisão que, semana passada, eu estava olhando, não, mas isso não pode ser possível. A reforma tributária que está nas PECs sendo discutidas na Câmara dos Deputados e no Senado, elas transferem aos municípios cerca de 13% do imposto arrecadado. Mas, se a grande responsabilidade da prestação de serviços de saúde e educação estão nos municípios, por que uma reforma tributária considera que apenas 13% da receita deverá ser repassada aos municípios? Não te parece que tem um contraponto aí? Bom, na verdade, tudo isso, essa discussão, ela tem, de repente, algum fundamento, na medida que você mesmo reconhece que alguns municípios não administram, não sabem administrar de uma forma eficiente a sua instituição. Mas nós vamos fazer um intervalo agora. Nós estamos conversando com o administrador de empresa, a Rafael Seben, que é o diretor, sócio-diretor da Gov.br. E, na volta, nós vamos falar um pouco da história do Rafael e da empresa, principalmente. Aqui tem um, oiê, o câmera, por favor, que tem um monte de coisas de tecnologia, não sei se dá para mostrar, que depois nós vamos explicar como é que foi que essas tecnologias, esses equipamentos surgiram. E nós vamos ter algumas surpresas bem interessantes. E tem um equipamento aí, esse maior, que eu acho que só a IBM tem. E o teu pai, a empresa Gov.br. Bom, mas nós vamos fazer um intervalo e, na volta, nós vamos falar sobre isso, a história do Rafael e a história da Gov.br. Nós estamos conversando com o administrador de empresa, Rafael Seben. Ele é o sócio-diretor e CEO da empresa chamada Gov.br, especializada em softwares e ferramentas de tecnologia, já com 50 anos de funcionamento. Nós vamos, nesse bloco, falar um pouco, bastante, da história. Primeiro, da história do Rafael. Rafael, provavelmente, nasceu dentro dessa empresa já. Mas vamos olhar as fotografias. Por favor. Sim? Explica. Aqui, então, pai, mãe e filhinhas. Eu tive, esse ano, o baile de debutantes da minha filha. Eu tenho 45 anos. E minha filha de 15, debutando, foi um momento único e muito legal. Eu digo, eu chorei bastante nesse dia, porque eu vi um pedaço acontecendo da minha história. Eu fui par de debut tantas vezes. E agora eu estou vendo minha filha debutando. Foi muito legal. A sua esposa e a filha. A minha esposa e a filha. Um momento muito gratificante. Então, aqui eu tenho o seu Roberto Coelho ao centro, que é o sócio e um dos fundadores das nossas ideias, da Governança Brasil, da GovBR. Um senhor hoje com 83 anos, não, 80 anos, e que dá um baile em mim e em todo mundo que cerca. E o outro mais jovem ali é o André, que é o meu par na gestão dessa empresa, e que vem despontando também na condução das nossas pessoas. Essa é muito interessante. De onde saiu essa? Então, esse é o meu primeiro momento, meu primeiro emprego. Em 9 de março de 89. Carteira de trabalho. Minha carteira de trabalho. Eu não tinha nem assinatura naquela época, mas ali eu comecei como assistente de operador de computador. Essa é uma missão empresarial que eu fiz pelo Vale do Silício, no ano de 17. Muito legal, que virou nossa empresa de pernas para o ar, inclusive. Vale do Silício. Do Vale do Silício, na Califórnia. Que é o centro tecnológico mais maior, melhor do mundo. Eu diria que ele é um dos hoje, porque a China vem despontando muito forte. Nós temos outros centros tecnológicos, no planeta, mas certamente o Vale do Silício, ele desponta. As grandes empresas nasceram ali. Essa foto? Essa foto, eu estou participando em Brasília, de um evento chamado Brasil, País Digital, onde a gente está recebendo uma homenagem em nome da SESP, que é a Associação das Empresas, e estava sendo ali, representando a nossa companhia. Audiências públicas, esse é um ponto que a minha atividade hoje exige bastante, que é a participação, junto com o governo, na formulação de legislações e criação de padrões legais. Esta é uma audiência pública, provavelmente, sobre a lei de licitações, se eu não estou enganado. Mais uma vez, a gente tem fotos pessoais aí, é algo que eu procuro preservar bastante, mas estão aí as minhas princesas. Eu tenho uma princesa ruivinha, inclusive, que é a caçula da nossa família, e despontam muito. É o Web Summit em Portugal, ano passado, um evento voltado para a tecnologia e para a inovação. Portugal é um desses centros tecnológicos, hoje um país lindíssimo, e que precisou se reinventar. E Portugal vem se reinventando através da tecnologia, através, abrindo as portas para a inovação, para o incentivo, a startups, a inovação, e novas empresas, como forma de desenvolver cada vez mais o seu polo e sua base econômica. Rafael, conta a tua história. Você é de Porto Alegre? Então, eu sou de Caxias do Sul, nasci em Caxias do Sul, aos 17 anos. Minha mãe me mandou embora de casa. Diz assim, não, meu filho, tu com 17 anos, está na hora de tu trilhar os teus caminhos. E eu, terminando o segundo grau, eu faço vestibular também em Porto Alegre, fiz em Caxias, fiz em Porto Alegre, mas tive a satisfação de passar na URGS e vim cursar a administração de empresas na URGS. E meu pai, um engenheiro elétrico, diz o seguinte, tu tens que fazer marketing. E eu faço a opção dentro da universidade por iniciar, mesmo com 17 anos, a estudar marketing. Isso era o ano de 1992. Marketing um pouco falado, a gente tinha aquela grande bíblia do Felipe Kotler, que era a administração de marketing. E eu comecei a estudar ali e vim para Porto Alegre e percebi que o meu mundo, ele precisava acontecer onde os meus clientes estavam. Mas o teu pai, tinha uma empresa? Então, Afonso, a história dessa empresa, ela é até um pouco romântica. Meu pai, originado de uma família italiana, meu avô vem da Itália, constitui família em Caxias do Sul, sete filhos. Meu pai, o filho mais velho, precisamos encaminhar os filhos, né? Todos os pais procuram encaminhar seus filhos. E então, meu avô indica ao meu pai que ele venha estudar a engenharia elétrica em Porto Alegre. Meu pai estuda engenharia elétrica e tem dentro da faculdade uma cadeira chamada cérebro eletrônico. E ali começa a história da nossa empresa. O meu pai estuda o cérebro eletrônico, tem uma oportunidade de conhecer uma empresa naquela época chamada... Cérebro eletrônico era um grande computador. Era um grande computador. É o grande computador da URGS. A URGS até hoje se destaca pelos seus cérebros eletrônicos. E meu pai, naquela época, seria o estagiário, vamos assim dizer, mas ele começa a trabalhar na Montedata, que era uma empresa que também trabalhava com a tecnologia da época. Aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre. E então... Aí ele se transferiu com a família? Aí meu pai era solteiro. Não, meu vô continuava em Caxias com os negócios e buscando encaminhar os outros filhos. Então meu vô com sete filhos diz o seguinte, eu tenho uma tecnologia nova que está vindo por aí, que eram os cérebros eletrônicos. E aí então, meu vô com outros sócios resolvem fazer o investimento no que hoje nós chamaríamos de uma startup tecnológica. e criam uma empresa de nome DataSys na década de 70. Essa DataSys, ela aluga da IBM um grande cérebro eletrônico, um IBM barra 3. E através desse IBM barra 3, em janeiro de 1973, no grande polo de tecnologia da terceira revolução industrial em Caxias do Sul, e eu me arrisco aqui a comparar Caxias do Sul com o Vale do Silício, já que nós falamos, a empresa DataSys começa a rodar a folha de pagamento para gerar o alerite, o contra-cheque, uma relação de funcionários, uma relação de pagamentos, e mais dois ou três relatórios através de um cérebro eletrônico, através de um computador. Treze empresas, algumas delas, Randon, Intral, Cervejaria Pérola, Petenat, Agrale, Frazli, e mais algumas empresas, Marco Polo não naquele momento. Então, naquele janeiro de 73, nasce a empresa DataSys e a partir dali o grande boom tecnológico que a nossa empresa teve. E ela começou a crescer, começou com 10 pessoas, de 10 para 20, de 20 para 200, e no desenrolar dos anos até 82, chegamos a ter 600 funcionários. em 1982, uma estrutura extremamente grande, descentralizada, com o perdão da palavra desorganizada e sem foco. Bom, vamos apressar um pouco para chegar na GovBR. Então, vamos lá. A gente faz um planejamento estratégico em 82, orientado pela IBM, e diz o seguinte, a DataSys tem um problema de foco. O que ela faz melhor? E naquele momento que ela fazia melhor era a Folha de Pagamento e Sistemas para Prefeituras. As Prefeituras de Osório, São Gabriel, Caxias do Sul, foram os primeiros clientes onde a gente fazia e processava cadastros para a cobrança de impostos. E a partir de 82, começa-se a fechar o foco em apenas duas áreas de atuação. No ano 2000, o que se percebe? Um pouquinho antes, até 97, 98, se percebe que só terá sucesso com software quem produzir grande escala. Grande escala são milhares de cópias. Software, programa de... Programa de cérebro eletrônico ou computadores. Então, a partir do ano 2000, a gente separa as atividades das nossas empresas, a empresa que faz a Folha de Pagamento permanece sendo o DataSys e a empresa que vem para a gestão pública começa a chamar-se do ETO, que em seguida se transforma em GovBR. A gente separou as entidades dentro de um mesmo grupo econômico, mas... E eu vim, acabei vindo apenas para a GovBR porque foi onde eu peguei mais gosto para trabalhar, onde eu me senti melhor. E a GovBR, a partir daquele momento, começou a exponencializar, crescer, crescer, crescer e trabalhando especificamente com gestão pública. E fazendo o que, Afonso? Gestão pública, no caso, prefeituras. Prefeituras, médias pequenas e projetos, alguns projetos maiores. Mas fazendo o que? Levando para dentro das cidades a importância da tecnologia na gestão dos seus recursos. Então, em um primeiro momento, nós estamos gerindo melhor os recursos da cidade, gastando menos, sendo mais produtivo, economizando muito papel, fazendo mais rápido. Em um segundo momento, nós começamos a prestar mais serviços ao cidadão. E aí entra um grande ponto que é a sacada tecnológica do mobile. A quarta geração. A internet das coisas, a inteligência artificial e por aí a gente vai. Rafael, nós vamos fazer o intervalo. Nós estamos conversando com o Rafael Seben, que é o sócio-diretor e CEO da empresa chamada Golf BR. E na volta, nós vamos continuar falando então sobre a Golf BR, mas com o detalhe. Nós vamos mostrar essa parafernália de peças, que são bem curiosas, né? Até vamos fazer um aperitivo. Pega aquele chip. Então, a gente pode fazer um aperitivo. Este disco SSD, ele possui uma capacidade 10 mil vezes maior do que esta memória, que foi do primeiro computador que nós tivemos. Esta memória, ela é uma memória de um IBM 360 do ano de 1964. E este é um disco SSD comprado este ano para instalação nos nossos notebooks. A gente gira por aí. nós vamos fazer um intervalo e já voltamos mostrando as outras peças que nós temos aqui em cima da mesa. Tudo na história do computador. Nós estamos conversando com o administrador de empresas Rafael Seben, sócio-diretor e CEO de uma empresa chamada Golf BR. A Golf BR foi uma das pioneiras para usar a informática, exatamente na gestão das cidades, dos municípios. Por isso, nós trouxemos aqui, inclusive, porque é do museu, vamos chamar assim, do patrimônio da Golf BR, todos estes equipamentos. Pode mostrar e falar rapidamente sobre isso? Então, eu vou procurar aqui. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de contar a história da tecnologia através da nossa empresa. Eu costumo dizer que a nossa empresa e a história da tecnologia, da informática, dos computadores e dos softwares, elas se misturam. A gente consegue contar a história da nossa empresa através da tecnologia e a história da tecnologia através da nossa empresa. Então, o giro aqui, ele se dá mais ou menos da seguinte forma. Qual é a primeira peça que nós vimos aqui? A gente começa com esse núcleo magnético, que é essa peça maior aqui. Esta era uma peça do computador de 64, como eu falei, um núcleo magnético mecânico, onde ele funcionava com anéis de imãs dentro destas telas e estas telas, elas faziam a ligação de acordo com a corrente elétrica em 0 e 1. O software carregado dentro deste núcleo, ele vinha dos cartões perfurados, os computadores não tinham memória, os computadores, eles não tinham geração de arquivos, eles não tinham internet, então tudo era gravado nos cartões perfurados, que depois foram substituídos pelas fitas magnéticas, por chips, por disquetes maiores, de 5 e 1 quarto, como nós chamávamos, por disquetes de 3 e 1 meio, que é esse da pontinha aqui, e aí a gente vem migrando para discos mecânicos de HDs, de Winchester mecânicos, e a gente passa para memórias que não são mais mecânicas, são eletrônicas, SSDs, discos flashes, e estes discos flashes, eles são 10 mil vezes mais potentes do que este, a comparação entre este disco e este núcleo é de 10 mil vezes maior lá do que aqui. Rafael, o que que sobrou de tudo isso aqui? Só o chip? O que sobrou de tudo isso, hoje, a gente pode botar dentro do celular. A peça é aquela? A peça é essa, são estes chips, os nossos celulares hoje, eles são grandes computadores, com uma capacidade milhares de vezes maior, do que os primeiros computadores que nós tivemos acesso. Os computadores do início da história da tecnologia não tinham monitor, não tinham onde gravar, e o único jeito de ver se estava certo era gerando o resultado. Muito menos de ter uma foto. Não, muito menos. Então, a história da informática, ela começa no zero e no um, mas ela termina nos nossos celulares, e hoje é a grande ferramenta de revolução industrial. Rafael, vamos aproveitar os últimos minutos para falar um pouco mais sobre a Golf BR. Ela é, inclusive, ela tem, ela tem uma, digamos assim, um outro equipamento que fica na mão do cidadão, rapidamente. Então, o que nós estamos buscando hoje fazer é levar toda a tecnologia disponível para as nossas cidades. É melhorar a gestão pública, é torná-la mais eficaz, mais rápida, mais produtiva, com um grande objetivo final, que é o propósito com o qual nós trabalhamos hoje, que é fazer com que as cidades sorriam mais. Os munícipes, os cidadãos, eles precisam sorrir mais nas cidades. E a tecnologia é uma grande ferramenta. De que forma? Eu levo para a mão do cidadão, se ele vai conseguir marcar a consulta, o boletim dos alunos, se ele está em dia com os impostos, se ele não precisa ir numa prefeitura pegar fila, se ele pode consultar certidões negativas ou positivas de débitos. Através de quem? Cidade Móvel. É o aplicativo? Essa é a grande jogada. É o aplicativo? É o aplicativo que a Gov.br desenvolveu para consolidar os serviços necessários aos cidadãos na mão do cidadão. Porque, por exemplo, nós precisamos em várias atividades certificados, negativos. Você não vai mais agora na prefeitura? A partir do aplicativo você consegue... Quando a gente está falando de eficácia na gestão pública, que é uma pressão muito grande existente dentro da gestão, a gente está falando de levar automação para dentro da cidade. É fazer mais com menos. E o que nós precisamos entender é que nós não gostamos de fila, nós não gostamos de ir para a fila da cidade, para ir na cidade. Isso tem que estar na nossa mão. Existe uma nova geração, um público novo, nascendo que já nasce com um celular na mão. Agora, do lado da prefeitura também tem administradores que entendem desse assunto? Cada vez mais. Hoje, os nossos gestores, eles são prefeitos com 25, com 28, com 22 anos. É uma geração nova. É uma geração nova sendo formada para trabalhar para uma geração nova. O nível de exigência das cidades vem aumentando. O que a GOV-BR está fazendo é acompanhar a tecnologia e levar para as cidades essa nova exigência. E quais são os setores fundamentais de uma prefeitura que vocês atendem? Saúde? Saúde, toda a informatização da área da saúde, disponibilizando medicamentos, marcação de consultas, cuidando do transporte dos pacientes. A gente faz toda a área de educação. Educação. A gente faz o protocolo, que é muitas vezes a forma de comunicação. A gente faz folha de pagamento, cobrança de impostos. Por que a minha empresa paga imposto, a empresa do Afonso não paga imposto, se elas geram o mesmo número de faturas ou o mesmo cliente? O município, ele tem, pela lei de responsabilidade fiscal e pela sua essência, que cobrar bem tributos. Justiça fiscal. E é isso que a gente faz. Justiça tributária. A gente faz contabilidade, prestação de contas, transparência. 100% dos municípios brasileiros hoje, eles fazem declaração de todas as suas informações. Na palma da mão do cidadão. Eu vou te fazer uma pergunta que talvez você não saiba responder. Quantos municípios, vamos dizer assim, que já tem um avanço grande em termos de informatização de todos esses serviços? Eu vou te dizer, no Rio Grande do Sul, que eu acho que é o nosso público. Hoje, com certeza, 100% dos municípios do Rio Grande do Sul estão informatizados. Com certeza, 60% deles com serviços ao cidadão pela internet, pelo celular, através de aplicativos ao cidadão. Todos estão informatizados. todos estão em um caminho muito rápido de fazer mais com menos. E, realmente, a gente tem eleição ano que vem, certamente, essa será uma pauta muito importante dos novos prefeitos. De maneira que, digamos assim, a marcação de exames, de consulta... A gente faz marcação de consulta pelo celular. A gente consulta se eu vou precisar do transporte público pelo celular. a gente leva a informação e busca a informação. A inteligência artificial sabe onde nós estamos, sabe o que estamos fazendo. E o grande passo daqui para frente, internet das coisas. A Golfe BR, ela está onde no Brasil? Em termos de estrutura, vocês são... No Rio Grande do Sul, nós estamos... A nossa empresa, ela possui 24 filiais, unidades, espalhadas em 11 estados. No Rio Grande do Sul, nós estamos em Porto Alegre, Pelotas, Santa Rosa, Santa Maria, Passo Fundo. Essa é a nossa área de abrangência no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Chapecó, Blumenau, Florianópolis. E assim nós vamos. Bom, terminou? Que pena. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Obrigado pela oportunidade, Afonso. O teu empenho, esse esforço para mostrar para o grande público. Isso que é um dos nossos objetivos. O tempo é curto, a vivência é grande, mas acho que deu para contar um pouco das histórias. Que, olha, hoje nós contamos uma história longa. A história da tecnologia está aqui, né? Também, além da tua história também. Como de modo especial, eu quero agradecer a audiência desse programa. Prometendo estar de volta sempre às terças-feiras, às 8h15 da noite. Muito obrigado e até lá. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto